Vamos tentar fazer valendo, gordo. Olha só, o negócio é o seguinte, a gente vai dar então uma tortada na cara. Vocês sigam com a torta cagada. Vamos fazer a pergunta. Se souber a resposta, fala no microfone. E aí vai poder limpar, senão vai ficar com a cara cagada. Torta. Pera aí, deixa eu dar uma tortada. Alguém quer dar uma tortada? Vou fazer que nem eles faziam no programa deles, sujavam lá. Toma! Maravilhoso. Pera, não pode limpar. A pergunta é de geografia. Em que continente fica o país Belize? Vai lá, fala. Não. Vai, você, vai. Tenta um, chuta qualquer um. Não limpa, não limpa. Vai sem limpar. Não pode limpar o rosto. Não pode limpar. Não pode limpar. Vem dupla, vem lá não.